E o nome do meio-campo é da guitarra. Partiu, foi pra linha de fundo, tentou, cruzamento. O Ziz tá dando um tiro de meta. Aquele dedo apontando ali, não apontava uma marca de pênalti não. Apontava pra linha do tiro de meta, tá certo? Apoio vai lá. Veja na repetição. Ele foi derrubado até faltosamente. O árbitro preferiu marcar tiro de meta considerando que... Olha só. Se isso não é pênalti, só dando um tiro. Exatamente. É infantil os jogadores japoneses. O jogador ia pra linha de fundo, podia sair, se entrar, ele deu um carrinho perigoso. Isso poderia ter marcado o pênalti, se quisesse. Aí o Neymar. Ótima enfiada de bola pro Douglas, cruzamento, jogou pra área, Gabriel não achou. Felipe Anderson, a bola! Primeira chance real de gol da seleção brasileira. A finalização do Felipe Anderson, que eu diria que ele é muito mais quarto atacante do que o terceiro homem do meio-campo. É, ele tem essa facilidade. Ele faz essa função também. E lá vem de novo o Gabriel, os anjos da primeira raquilada, que é o que a tabela botou na frente. Aí ele faz, aí ele faz! E saiu a esquerda! Golhou de Nakamura! Olha, esse menino é diferenciado, hein? Não pagaria o Manchester City essa fortuna toda e não é o que pagaria mais. Outros clubes dariam mais dinheiro. Tentou a tabela, recebeu de volta, botou na frente e bateu cruzado! Ele bateu cruzado, buscando o ângulo direito, compareceu no chão e Xiozani. Era uma tabela bem feita, como ele bate o zagueiro antes dela chegar no goleiro. Aí Neymar pelo meio, encara a marcação. Encarou a dois, saiu, botou na frente. O cruzamento agora é bom! Que de cabeça! Passa a bola lá pra fora! O Rafinha teve a chance no Neymar. Está me impressionando positivamente como o Neymar está jogando de forma aplicada. Parada técnica. E nós vamos pra parada técnica. Nós teremos a inauguração dos estúdios da Globo do Parque Olímpico. O esporte espetacular vai fazer essa inauguração e o Brasil partiu. Que vida, jogada! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Gol do Brasil! Gabriel, o Gabigol e que golaço, amigo! Olha o jogo, ele partiu. Veio o primeiro, saiu. Veio o segundo, já ficou. Partiu, carregou. Perna esquerda deu sorte aí. Não sei se ela ia pra fora a bola. Mas a arrancada dele foi espetacular. E vamos considerar que ele faz o primeiro gol nessa arrancada atrás da medalha de ouro. Porque esse jogo faz parte do todo, né? É um coletivo importante quanto uma seleção forte. Que foi semifinalista nas últimas Olimpíadas. Bom bonito, hein, Cazão? Bom, bonito e aquilo que faltava na seleção, nas duas. Como tá começando uma era nova agora, tá começando uma era nova pras duas seleções. A Olímpica e a principal. A agressiva. Faz o toque pro meio. Vem chegando inteiro o time brasileiro. Olha a bola batida pro Lula. Explodiu na trave. Na subida do Thiago Maia. Olha o lance aí, ó. Como veio lá de trás, o volante. Teoricamente, teoricamente, o Thiago Maia, o volante. Subiu, bateu de perna esquerda. Como disse o Cazão. No Santos, ele é o segundo homem de meio campo. Aí vem cobrança. A bola batida, Neymar, pé direito. E de novo. Dino Sane, o Zito, o Edson, o Carlinhos, o Carlinhos Violino, Clodoaldo. E vou dizer mais. Gerson, que cansou de jogar nessa posição. Júnior. O Júnior era segundo. Mais recentemente. É, mas era lateral. E depois, nós vamos ter também o Fantástico de lá amanhã. E lá vem o Brasil em busca do segundo gol. Pode ser agora. Trocou de pé. Era pra dar uma pangada de pé direito. Tem que arrumar o corpo pra bater de carota, né? Mas não é a bola, Casagreira, em sua especialidade. Do jeito que ela vem, solta a bomba de direita. É, solta. Mas com o tempo, ele vai pegar essa confiança. É garoto ainda. Com o tempo, vai ficar mais confiante. E depois... Com o Gabigol. Lá vem cruzamento de cabeça no segundo. Para o gol. Para o gol. Para o gol. Marquinhos. Marquinhos. É do Brasil. Marquinhos foi lá no terceiro andar. Meteu a cabeça. Não deu a menor chance pro goleiro. Vou pedir a opinião de um especialista em fazer gol de cabeça. Olha o Tite. Aplaudindo. O Edu Gaspar do lado dele ali. O Tite tá dizendo assim, esses caras vão complicar minha vida. Pelo contrário. Acho que eles vão facilitar a vida. Acho que ele pensou assim, tu salvo. Mas não é porque tem muita gente boa jogando fora. Mas tudo bem, tudo bem. Aí partiu o Neymar, botou na frente. Arrancou ainda ele. Pisou bonito na bola. O Gabriel, de perna esquerda, que ele gosta. Deu um tapa bonito, o goleirão. E conversa do futebol em Brasília. E lá vem o time brasileiro. Neymar, botou na frente. A chance do segundo gol. Limpou bonito. Rolou. Prichão. O Renato Augusto, a bola subiu demais. Olha, sobra habilidade aí. Você viu do Neymar, o Gabriel Jesus. Ele teve a visão, a chegada do Renato Augusto, momento exato. Olha lá. Cabeça em pé, olhando. E o Renato deu um toque bonito, gente. A bola parece que... Que vinha com óleo. Olha o Tite. Hoje, não tinha um momento pra mostrar o Tite. Você ali limpando os dentes. Tá bem. Olha, garzão. Ele poderia ter jogado. Poderia ter jogado. Ou... É pra não preocupar ninguém. Segura que o Zapo vai chegando. Quatro contra dois. Olha a chance. Saiu o Enco do gol. Grande defesa. Belíssima saída. Cresceu. Marquise aplaude. Porque a saída de bola errou no meio campo. Eram quatro contra dois. Depois chegou o terceiro. E ele saiu. E saiu muito bem pra cima do Nakajima. Que trouxe pra perna esquerda. Ele cresceu. A bola explodiu no peito dele. E ele foi atrás. Menos solto. Com menos mobilidade. Mas com mais segurança de marcação. Ou seja. Ele tá usando o jogo como teste. Como treino. Exatamente como deve ser. Eu acho que é esse tipo de treinamento. Todas as possibilidades que ele vai poder usar com jogadores que tem nas mãos. Botou um time exuberante. Ofensivamente no primeiro tempo. E a gente viu que funcionou. Fez o placar. E agora? Temos mais de 20 minutos pra ver de uma outra forma. Um mete seguro. Isso aí. Pra você poder jogar bonito. Mas também ser competitivo. Aí toca a bola no time brasileiro. Ô Luan. Luan Garcia. Vou acabar falando Luan Delvasco e Luan Delvino. Os dois não encarregam um segundo nome. O Galvão. É assim o que eu falei. Mais consistência. Mas não tem. O Rodrigo Dourado sabe jogar. O Renato Augusto sabe jogar. O Valdeci também. O time sabe jogar. O time é técnico. Tem bom passe. Só que são jogadores com menos mobilidade. Principalmente o Rodrigo Dourado. Ele é mais volante mesmo. E aí ele mesmo que fez o toque ali pelo meio. Pra Renato Augusto. Que faz abertura pra esquerda. Pra Dona Santos. A Ronaldo do Brasil chegar e dar um sustinho ali no Japão. Ficou fácil pro time já poder jogar. Gabriel Jesus não teve domínio. Aí ele recupera a posse de bola. Aí ele recupera a posse de bola. Oh, beleza. Deu lá o chapéu. Brigou três vezes pela bola. Conseguiu limpar. Aí ficou feio. Tá na hora de alguém botar essa bola no chão. É assim que se joga. Douglas. Renato Augusto. Recebe. Tem o Rodrigo Dourado logo ali atrás. Neymar. Muito atrás. Aí o Neymar. Os próprios jogadores se sentem. É bom segurar um pouco o ritmo. Tem jogo na... Na quinta-feira que vem. Olha o cruzamento. Vem bola pra área. O goleirão subiu. Soltou a sobra da brasileira. A bomba do Wallace. É bom segurar um pouco o ritmo. Tem jogo na... Na quinta-feira que vem. Olha o cruzamento. Vem bola pra área. O goleirão subiu. Soltou a sobra da brasileira. A bomba do Wallace. E aí E aí E aí